O público de São Paulo denunciou o empresário Tiago Antônio Fernandes Vieira. Repórter Beatriz Manfredini por aqui com a gente. Bem-vinda, Beatriz. Boa semana pra gente. Quem é ele? Ele é acusado de agressões contra mulheres. Como fica o processo daqui pra frente? Boa semana pra você, Adriana, pra o Daniel, pra todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Pois é, o empresário de 42 anos, Tiago Vieira, ele é acusado de agredir verbal e fisicamente uma mulher em uma academia em um shopping de luxo aqui em São Paulo no último dia 3 de agosto. Inclusive, a ação do empresário foi filmada por câmeras de segurança da academia. A confusão, ela começou verbalmente, né? Quando o Tiago foi até a vítima discutir com ela ali, pediu pra que ela saísse do local onde estava, a vítima negou e a partir daí ele começa também com empurrões e a confusão, então, ali fica realmente generalizada. A partir disso, então, essa mulher, ela denunciou o empresário e ontem à noite o Ministério Público de São Paulo denunciou o Tiago pelos crimes de lesão corporal contra a mulher e também por corrupção de menores. Vamos falar primeiro de lesão corporal contra a mulher, né? O Ministério Público, a partir disso, pediu a indenização pra vítima de 100 mil reais que o empresário pague essa indenização e também recomendou que outras medidas sejam tomadas, como, por exemplo, que ele seja proibido de chegar perto da vítima, né? De se aproximar. Também que ele tenha o passaporte apreendido e que não possa mais entrar na academia. Já a denúncia por corrupção de menores aconteceu porque o promotor entendeu que ele estava ali ao lado do filho, né? O empresário estava com o filho na academia, um filho menor de idade, menor de 18 anos. Por isso a denúncia, então, de corrupção de menores, já que induziu ali o adolescente também dentro daquela confusão, dentro daquelas agressões. Até o momento, Tiago já foi ouvido pela polícia, a defesa dele diz que ele está prestando todos os esclarecimentos, a vítima também já foi ouvida, testemunhas que estavam ali na academia no momento dessa agressão física e também verbal e professores ali do local. Agora a gente precisa aguardar a continuidade desse processo, mas é interessante observar que, desde que essa primeira denúncia foi feita, outras 15 mulheres, pelo menos, já procuraram órgãos e entidades públicas e disseram que já foram ameaçadas pelo empresário ou que já foram agredidas verbal ou fisicamente ou até sexualmente por ele também, Adriana. Que horror, hein? É preciso investigar direitinho, né? É um péssimo exemplo realmente na frente do filho. As imagens de segurança dessa, que é uma das academias, se não há mais cara do Brasil, deve ajudar a justiça nas investigações. A gente segue acompanhando. Valeu, Beatriz.